Toma cá, tá aí o primeiro gol, Théo. Ele vira, foi discutido esse lance aí que ele domina, às vezes resvala um pouco no braço dele. Achou que bateu na mão? Resvalou, mas... E você, Amílio, achou que essa bola bateu na mão? Eu acho que foi mais no peito dele do que no braço. Foi um gol... O Valieri disse que o time no finalzinho foi pra cima tentando empate, faltou atenção e por isso tomou o segundo gol. Você concorda com ele? Concordo por quê, Théo? Acho que você tem que atacar, sim, porque o Palmeiras queria tirar a diferença, mas atacar com responsabilidade. Você pode ver que no segundo gol ele chegou atrasado.